É o pique, desse jeitinho Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O pique é esse, rola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que pique é esse, velocidade sim O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O pique é esse, rola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que pique é esse, velocidade sim O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar É de matar o rebolado dessa mina É o melhor que tá tendo, se deprede, eu vou pra cima Na onda do bichi, vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar.